Nath, campo cheio ajuda ou atrapalha, campo vazio ajuda ou atrapalha. É, a gente tava falando aí do Cruzeiro mandar jogos em outros locais sem a sua torcida, parece que o estádio cheio influencia muito, né, inclusive na motivação do atleta. Teve uma fala do Edenilson que chamou muito a atenção, né, ele falando, reconhecendo que o time realmente jogou mal, esteve abaixo daquilo que se espera, mas que a arquibancada vazia faz com que o jogo pareça que não tem muito apelo. E isso se reflete dentro de campo também ali, na intensidade, na correria, na motivação do jogador. Mas ele exagerou, não exagerou não, Nath? Na hora que ele fala que, ah, o estádio estava vazio, não foram essas exatamente as palavras, mas, olha, o estádio estava vazio, fica difícil até de motivar pra um jogo assim. Pô, não dá, né? É, jogo de Copa Libertadores, time grande, salário alto, toda condição. Pô, tô me lixando como é que tá o campo do adversário, eu quero ir lá e ganhar, pô. Até porque não era o torcedor do Atlético que não estava, era o torcedor do adversário que não estava. Então era melhor estar lá jogando com um estádio lotado torcendo contra? Era melhor o estádio vazio do que um estádio lotado te pressionando. O cara pode até achar que é melhor ter um estádio lotado contra. Tem cara que se motiva com isso, eu já ouvi isso de jogadores. O que eu não consigo admitir é o cara não se motivar pelo fato de não ter torcedor. É, eu acho, João, que... Isso é o que eu acho grave, sabe, Nath? É, é muito bonito no discurso você falar que só de vestir a camisa de time e tal, você automaticamente já tem que estar motivado, jogando no seu máximo. A gente sabe que eles têm um salário muito alto, mas pra mim é o tipo de justificativa que é inaceitável. O cara não pode achar que o estádio cheio ou vazio possa influenciar ou deva influenciar na sua entrega dentro de campo, na sua intensidade. Até porque era contra o cara bobo, em um time que o Atlético era muito superior, num estádio que estava completamente vazio, mas é um jogo que influencia na temporada inteira do Atlético. O João Vitor Cirilo me mandou aqui as aspas, né? Então vamos lá. Um estádio vazio... Não, peraí, vamos de novo. Abre aspas, um pouco do estádio vazio, às vezes dá uma sensação de jogo de que não vale nada. Acho que isso serve como aprendizado. Independente de como está o estádio, em contrapartida tenho certeza que o nosso vai estar lotado. Mas quando pegarmos jogos assim, ter a mentalidade forte pra saber que é um jogo de extrema importância para um clube e pra gente também que fechasse... Gente, alguém achava que o jogo de ontem não era de extrema importância? É não, jogador profissional... Ah, tá de sacanagem comigo, né? Jogador profissional falar uma coisa dessas... Não dá não, João. Tá brincando. Pra mim ele foi muito infeliz. O Edenilson é um cara de muita qualidade, um reforço importante do Atlético, titular nesse time. Mas pra mim ele foi muito infeliz nas palavras e pra mim é inaceitável se o que ele falou foi um sentimento dele de que ele não estava suficientemente motivado, pra mim é um problema gravíssimo. Presidente Sérgio Coelho, dê ao Edenilson a antologia poética de Roberto Drummond e pede pra ele ler uma frase só que define bem o que que é o espírito do torcedor. Tá lá, abre aspas, pra genialidade Roberto Drummond. Se num dia de chuva, ou numa noite de chuva, tiver uma camisa preta e branca pendurada no varal, o torcedor do Atlético torce contra o vento. Fecha aspas. Você tem aí? Vamos lá então, solta aí. É isso. Essa é a síntese. O Atlético não vai torcer contra o vento. Não vai ter motivação pro jogo contra o cara bobo na Libertadores? Ah, peraí, pô. Faça-me um favor. E não é um jogo de primeira rodada do estadual, né? Não é um jogo que se você perder tá tudo bem. Que fosse. Já tava errado. Já tava errado. Mas já tava errado se fosse. Porque eu tenho que entender sempre com a mesma intensidade, com a mesma motivação. Mas ainda sendo um jogo eliminatório de Libertadores, pra mim foi uma fala muito infeliz. Alguém precisa dar Roberto Drummond a ele, pra ele entender o que que é jogar num clube da grandeza do Atlético e o que que significa. Qualquer jogo. O que o Roberto Drummond tava dizendo ali é o seguinte, gente. Só de ser a camisa do Galo pro torcedor do Galo já vale muito. Se for cuspe a distância, o torcedor do Atlético tá lá torcendo e vibrando. É o mantra, Alvinegro. O atleticano torce contra o vento. Então, Enderius, qualquer jogo que você jogar com a camisa do Galo... É o mantra, Alvinegro.